Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou instrutor de salto do Rio de Janeiro e você do nacional de paraquedismo. Hoje é quarta-feira, o dia tá bacana, eu tô com um cara muito doido aqui, o Rafael. E aí, Rafael? Beleza? Tudo certo? Conta aí o que você veio aprontar aí hoje. Eu não vou lá de paraquedas. Lado avião? Lado avião. Não, hoje eu não vou lá de paraquedas, o vião que tá tendo. Então eu vou embora, quem que veio com você? Conta aí pra mim. Ah, Daniel, a Suzy, a Suzy, essa galera toda aqui, vai todo mundo. Caramba, o negócio é o seguinte, a gente vai entrar no avião, vamos lá para cima, 12 mil pés. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você que vai levar a gente lá pra baixo Valeu, cara Direto nesse céuzão aí Queda livre Boituba Brasil, valeu Caralho, malandro Não tem nem como explicar O que que tu sente lá em cima Lá na hora que tu tá soltando É maravilhoso E eu pularia de novo Para lá Não sei como é que eu fui parar aqui não Vou nem falar Eu fiquei com pé atrás Porque se não concordo E é muita adrenalina pra mim